Olá! Estou aqui de novo para poder falar. Adivinha, seis motivos para ler. Sete, oito, seis, talvez mais. Quantos for possível, porque leitura não tem limite. E meu nome é Jorge e vocês estão no... E eu quero inaugurar esse quadro aqui no meu canal de seis motivos para ler com uma coisa muito especial para mim, muito especial, que eu gosto muito. Eu sou um fã de fantasia e principalmente de auto-fantasia. Eu sou apaixonado com construção de universo, aficionado, acho interessantíssimo, gosto de ler aqueles calhamaços que tem aquela explicação daquela construção de universo. Um universo sensacional e atualmente está sendo muito bom, alguns que eu estou conhecendo. E eu vou começar esse quadro com George R. R. Martin, é lógico. Com o meu querido universo de gelo e fogo. Eu, na verdade, estou aprendendo. Eu tenho que aprender muito sobre esse universo, porque ele é vasto. Aliás, ele é infinito. Quem pensa que viu tudo na série Game of Thrones, não viu nada. Aliás, nada exagero. Não viu ali 30%, talvez. É praticamente infinito esse universo. Tem muita coisa que antecede. Tem coisas que virão depois. A propósito, o George R. Martin nem terminou ainda de escrever a Guerra dos Tronos, né? Só a série que acabou, mas ele ainda não terminou seus livros. Mas vou inaugurar com ele aqui, ó. Seis motivos para ler Fogo e Sangue, o volume 1 da história da Casa Targaryen, de House of the Dragons. Vamos começar, então. Qual que seria o primeiro motivo? Bom, imaginemos que você, um cidadão exemplar, vive lá no universo de gelo e fogo. Se ponha lá dentro. Você vive lá, certo? E você está num dia de folga, um tédio, quer arrumar alguma distração. Aí você pensa. Eu vou na biblioteca. Vou pegar um livro para me ler. Aí você vai, chega na biblioteca, começa a olhar aquelas fileiras de estantes cheias de livros. E vai ver isso aqui, ó. Fogo e Sangue? Deixe-me ver. Você vai e puxa ele. Esse é o primeiro motivo. Fogo e Sangue não é um romance. É uma alta fantasia? Sim. Porque está dentro do universo de gelo e fogo, construindo esse universo. Mas ele é como se fosse um livro histórico. Um livro dentro do universo, contando a história de uma família. Os Targaryen. Encare Fogo e Sangue como documento, arquivo, como história oral. Percebe? Então, isso aqui é história oral. Dentro do universo de fogo e sangue. Esse é o primeiro motivo. Agora veja só. Será que eu gostei desse livro? Deixa eu mostrar uma coisa aqui dentro. A nota fiscal está aqui, gente. Que isso? Vou mostrar uma coisa aqui dentro. Se eu achar, né? Porque já vi que eu não estou achando. Olha o mico! Achei aqui, ó. Olha o tanto de marcação aqui. Vejam isso. Será que eu gostei? Hã? Eu gostei não. Eu amei, né? Eu amo esse universo. Brilhante demais. Eu fico pensando como é que funciona a cabeça de um cara igual o George Martin. Não tem lógica. Segundo motivo. Para aqueles que amam, pode parecer uma coisa normal. Para quem não ama, quer conhecer, pode parecer cascata. Mas não é não, tá? O segundo motivo é alta fantasia. Como eu sou fã, eu tenho obrigação de falar. Para mim, é um motivo sim para ler. Alta fantasia. Não quer dizer que todas são boas. Tem muita alta fantasia que naufraga. Mas nesse caso aqui, meu amigo e minhas amigas, naufraga não, tá? Isso aqui é top demais. Terceiro motivo. O Stargaryen, né? Você que assistiu Game of Thrones e torceu para Daenerys Targaryen, não quer saber de onde vem a origem dela, não? Tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Aliás, tá tudo não, tá? Esse é o volume 1. O 2, ainda nem sei quando é que vai sair. George Martin ainda não programou a publicação do 2, né? Mas eu diria que 60% está aqui, tá? De toda a história de Targaryen. Falta um 40% que vai vir no volume 2 de Fogo e Sangue. Então, esse é o terceiro e ótimo motivo, né? Vamos conhecer a história de Targaryen. Quarto motivo. Esse eu vou deixar para vocês analisarem comigo. Quem aqui assistiu a série Casa do Dragão ou House of the Dragons, exibida na HBO Max em 2022? Caramba! Que espetáculo de produção, de atuação. Ganhadora do Globo de Ouro de Melhor História de Drama. Merecido! Então, esse é o motivo também para ler isso aqui, ó. Porque se você viu a série e não leu o livro, tá na hora de ler o livro. Uai! Sou mineiro, né? Tem que ler, gente. Isso aqui é demais. Ó, a série é perfeita. O livro consegue ser melhor. Acredite. Consegue ser melhor. Quer saber mais um motivo? O quarto motivo? Então tá bom, lá vai para vocês. A série mostrou apenas 20% do que está aqui. Por isso terão outras temporadas. Entende? Eu já vi mais de 60% dessa história. E a série mostrou 20%. Aquilo tudo que vocês viram lá é apenas 20% disso aqui. Isso aqui, gente, é brilhante. Quinto motivo. Quinto motivo. Para mim, não é planfetagem não, mas é sim. Só de ser George Martin é um motivo. Então é o quinto motivo. Então leia. Sexto motivo. Estou agressivo? Desculpa. Eu me emociono. Eu sou muito fã do Universo de Gelo e Fogo. Muito fã. Para você ter ideia, eu já li os livros disponíveis, né? Que são do primeiro ao quinto lá. Que terminam com a Dança dos Dragões. Já vi a série HBO duas vezes. Pretendo ver de novo. Porque todas as vezes que eu vejo, eu vejo algo diferente, né? Então eu sou muito fã desse Universo. Então perdoe-se se eu estou me exaltando. Eu já falei cinco motivos, não já? Então vamos para o sexto. O sexto. Aí sim. Construção de personagens. Porque aqui os personagens começam como um degrau de escadas. a cada capítulo estão alcançando maiores patamares de representatividade, de força, de poder, de atuação, de desenvolvimento. É uma construção de personagem fantástica. O George Armasch trabalha muito bem isso também. E eu vou dar um motivo aqui extra, tá? Que eu acho que vale a pena citar. Que me fugiu aqui agora. Mas vale a pena citar. Como é possível uma coisa dessa? Estou muito emocionado. Eu amo esse livro. Eu amo esse autor. Eu amo essa série. O Universo de Gelo e Fogo, para mim, é top. Está no meu top 3 de universos preferidos. E eu esqueci mesmo qual que é o... Ah não, lembrei o extra. Você tem que ficar atento a isso aqui, porque a série Game of Thrones não acabou, tá? Está previsto vários spin-offs na HBO do Universo. Inclusive uma sequência com a história de Jon Snow. O que aconteceu com ele depois da queda de final lá, que desagredou a muitos, ok? Então isso também é um motivo. Agora, se você ainda não se convenceu a ler isso aqui, depois de tudo que eu falei... Veja meu vídeo de novo. Reveja quantas vezes quiser, porque você vai se convencer. George Armat é top, top. Agora eu quero dizer uma coisa. Não se esqueçam de participar do sorteio dos dois vídeos de fantasia da Robin Rob e do Jay Crystal. Vou deixar o link na descrição aqui, hein? Vai lá, se inscreva. E aproveita que vou deixar no link e também se inscreve no canal da minha amiga, Cabine Literária. Tá bom? Vou deixar o link aqui também para vocês acessarem o canal dela, ok? E vou deixar também o link do vídeo no qual eu explico quais são as regras para participar do sorteio. Certo? Gostaram do que eu disse sobre esse livro? Eu acho que é melhor do que resenha, viu? Resenha... Muitas vezes eu vejo resenhas no YouTube que é um resumo. Resumo ou ler sinopse, né? E eu não gosto de ler sinopse. Eu gosto de ser surpreendido. E eu não dei spoiler algum, tá? Não tive spoiler algum aqui. Não se preocupem. O que vocês vão fazer agora? Se gostou, dá um like. Compartilhe. Comentem. E se quiserem que eu volte a falar desse livro aqui no futuro, falo sim. Com certeza, tá bom? Eu adorei. E vocês vão adorar. Porque eu amo alta fantasia. E quem ama, vem comigo.